Ah, crezei que fosse o inimigo! Você é burro, cara? Que loucura! Oi, gente... Aff. Eu nem tenho noção do que liga e não sei como é que ele fala. Olha as minhas comas! Olha lá Ai Ah, morreu Tá, vou jogar sério agora Porque é bagulho agora que eu tô louco Mentira Que isso Tá, tô jogando sério agora Acho que amigo, amigo Oh, gostosa Surpreise, mothafucka Ah, eu pego por trás Ah, eu pego por trás Ah, eu já sabia Que isso é realmente Não Eu vou ficar aqui Aqui Bomba na área A Aqui é a área B Aqui é a área B Abra o olho Viu Ox Ox Sai da base Não quero Eu tô na área B, gente Eu não tenho a base Skate Tá, é Tá ficando Ai, 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 ai Mudando de lado Para, gente Que susto Uau Maquinado Procurado, morto ou vivo Uau Tô procurando Tô procurando o cara lá Do DVD Gente Tô pra mim aqui Tô Aaaaauuu Huuu Tô pra mim aqui